Filha de Cláudia Abreu e do diretor José Henrique Fonseca, Maria Maud, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para anunciar uma nova parceria com o filho do cantor Leone, Antônio. Os jovens, que são cantores e compositores, se prepararam para lançar um novo projeto musical. Nas redes sociais, eles já compartilham fotos dos ensaios e gravações. Vem coisa boa por aí, anunciou Maria, em foto publicada em sua rede social, na qual Antônio está presente. Na imagem, a jovem ainda marcou os músicos Gabriela Morim, Tomás Medeiros e Vini Brandão, que também integram o novo projeto. Amigos e familiares ficaram felizes com a notícia. Adorei essa parceria, comentou uma seguidora. Sucesso, desejou outra. Vale ressaltar que Antônio já tem um canal no YouTube, onde compartilha vídeos cantando. Sua voz, inclusive, lembra-a do pai. Recentemente, Maria marcou presença na Sapucaí ao lado da mãe e posou com o filho de Malumader durante a folia. Antônio Leone e Maria Maud. Imagem, reprodução, Instagram Maria Maud anuncia parceria. Imagem, reprodução, Instagram por caras digital. Imagem, reprodução, Instagram por caras digital. Imagem, reprodução, Instagram por caras digital. Obrigado.